Até o centro é pra você dar de presente. Olha que ideia genial. Você pega um telefone celular, embrulha, faz um lindo laço e dá de presente de Natal. De preferência com linha. Pra quem já recebeu a cartinha, já tem o telefone, uma bateria, um viva-voz, um carregador pro carro. Tem tantas ideias. Nossa, pra dar de presente não tem coisa melhor. As vantagens aqui. Credenciado a Telesp, você tem muito mais confiabilidade, muito mais credibilidade pra comprar. Cobre qualquer oferta desde que a outra empresa seja credenciada da Telesp também. Entrega domicílio acima de 100 reais. Isso, e tá aberta todos os dias até as 20 horas. Melhor que isso, só dois disso. Então vem ver. Celular de aparelho, eles têm todos os modelos que você quiser, aqueles que você não quiser, também você vai encontrar. Desde o maior até o pequenininho, mais moderno, o último lançamento. E acessórios também, né Cris? Nós temos acessórios mesmo pra aquele celular que você nunca encontra, Mitsubishi. Nós temos tudo para todos os celulares. Todas as baterias. Tudo. Vamos dar pra isso o que hoje, Cíntia? Vamos dar bateria pra Motorola de 24 horas, apenas 50 reais. 50 reais, é um preço ótimo. Isso aí também é bom pra dar de presente, viu? As pessoas que têm celular adoram. Isso, e carregador duplo pra Motorola também, 50 reais. E aproveita, porque assim você já começa o ano com o seu celular tudo em cima, todos os seus acessórios, né? Sem problemas. E pra quem vai viajar, nós fazemos locação de celular, no mínimo 3 dias por tempo indeterminado. Você decide quanto. Pra quem não recebeu a cartinha ou não fez inscrição... Que tá no desespero, olha o que vocês fazem. Não tem o dinheiro pra comprar aparelho com linha, aluga. Vai viajar, passar as férias, né? Claro, uma convenção que você tenha que vir fazer. Enfim, olha, tá senta, tá aqui pronta pra te atender em dois endereços. A Velameda do Jamariz. Número 27, esquina com a Avenida Ibirapuera, estaciona 208 da Avenida Jamariz, tá? Telefone 533-6009. E na Avenida Faria Lima? 1684, Shopping Vitrine, Sobreloja 27, estaciona 1812-816-7488. E a Thelcenta quer desejar um Feliz Natal pra todos os clientes e amigos e os futuros clientes e pra Cris também. Obrigada e pra vocês também. Feliz Natal.